todos conhecerão minha dor agora vou amassar esse eco na jungle bota de resistência mágica dele no time né vou ter muito confronto com o equinho embora de dar e aí eu chegando e aí mas você não é mas você não vai sair vivendo nem fudendo E eu também não. Só sair. A ronguinha daquele lado é dele, a ronguinha de baixo é meu. Dá uma avançada ali, não tem como fazer muita coisa. Fazer meu sapo aqui e vou voltar fazendo. Pra depois viver. Desses três campos aqui. Cara, é bom pegar esse objetivo aqui. Acho que ele vai fazer lá, né? Vou tentar invadir ele aqui pra ver se tem alguma coisa. Um lobinho aqui. Mano, você não me chamou? O cara me chamou e não vem, cara? Nossa, o Jack tá fracão, hein? Mano, o que você tá fazendo, cara? Tá fazendo solar toda hora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.